O Jornal da Onda inicia hoje uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito aqui das cidades pertencentes à do centésima, vigésima zona eleitoral de Piuí. E nós começamos a entrevista de hoje, abrindo essa série, com o candidato a prefeito de Piuí, José Garcia da Silva, o Zé Grimim. Só um minuto. Não, não. É essa. José Garcia da Silva, Zé Grimim, é pecuarista e empresário. É casado e pai de sete filhos. Zé Grimim foi prefeito de Piuí de 1983 a 1988. E hoje, aos 85 anos, novamente, é candidato a prefeito pela coligação Todos por Todos, União Popular dos Partidos Democracia Cristã e Republicanos. Tendo como candidato a vice o empresário e farmacêutico Hélder Antônio de Oliveira. O nosso entrevistado de hoje é Zé Grimim. É com vocês, Paulo e Edgar. Muito bem, 8 horas e 43 minutos. Iniciamos, então, agora a entrevista com o candidato Zé Grimim. Zé, bom dia. Bem-vindo ao Jornal da Onda. Obrigado por estar aqui. Sô Zé, eu gostaria de começar essa pergunta, começar essa entrevista com a pergunta. O senhor deixou a prefeitura, foi prefeito de Piuí de 1983 a 1988. Portanto, já se passaram em 36 anos desde que o senhor deixou a prefeitura. E eu pergunto, o que motivou você a retomar a vida política aqui em Piuí e se candidatar a prefeito? Bom dia a todos e a todas. Eu resolvi voltar à vida pública por um motivo. Piuí é uma cidade querida, rica. E parece, parece e não tenho certeza, que os políticos de Piuí fizeram um acordo tão sujo para a nossa cidade que eu não suportei, resolvi a candidatar nas últimas horas. Porque não existe um prefeito, a reeleição, sozinho no município de Piuí. Fizeram os acordos deles e contrataram e fizeram para dar certo. Aí entra o Zé Grimim no meio que não quer essa negociata, não quer esse tipo de coisa. Eu quero democracia, eu quero dar direito para que o povo de Piuí tenha liberdade de votar. E quem quiser, os eleitores de Piuí não são de cabreço. Eles estavam encabreçando os eleitores de Piuí. E não é assim que se faz, gente. Nós temos que ser corretos com nós mesmo, corretos com o humano, corretos com tudo. Então eu não admiti que eles encabreçassem os eleitores de Piuí. Sou candidato, se ganhar vou administrar no meu modo de administrar, se Deus quiser, com coragem. Pouca prosa e muito trabalho. E pode ter certeza para o Piuí. Eu entrando na prefeitura, vai mudar tudo. Mas é tudo mesmo. Os povos vão ter mais vezes e tudo. Mais remédio e mais tudo. Vou encerrar, vou esperar mais outra pergunta. Estou esperando mais. Candidato, o senhor se declarou que é do ramo de mineração, extração de areia, brita. Um dos pontos de maior interesse da população aqui de Piuí no momento é sobre a possível vinda de mineradoras aqui para a cidade de Piuí. Qual o seu posicionamento em relação a este tema? E quais as ações o senhor promete realizar, caso eleito, em prol da conservação do meio ambiente? Eu acho, e todos os Piuí acham, essa mineração para Piuí, ela é inútil. Ela é inútil por um motivo. Ela vai poluir o Ribeirão do Arara. O Ribeirão do Arara é o coração dos Piuíenses. É o que alimenta nós, o trem mais sagrado que existe é a água. Eu sou contra essa mineração. Eu sou minerador, mas eu sou limpador de rio. Todo município que eu trabalho, o município reconhece e me dá uma ajuda. Porque eu tiro a sujeira do rio, lavo ela e tiro para fora. Vendo a areia e o cascalho, mas eu estou limpando o rio. Eu sou minerador diferente. Agora, essa mineração aqui é para poluir o Arara. Eu não sou contra a mineração. Eu sou a favor do Ribeirão do Arara, a favor do povo de Piuí, principalmente os mais humildes. Por quê? Porque o rico pode morar onde quiser, pode ir para onde quiser e pode. Os donos dessa mineradora nem aqui vão morar. Eles nem sabem o que é Piuí. Eles só querem o dinheiro. É esse aqui que eles querem o dinheiro. O resto, se a gente é de fora, vai poluir as Arara, vai poluir tudo. Eu tenho conhecimento, porque eu tenho uma propriedade no estado de São Paulo, eu tenho uma usina lá de cana, que eles, os donos moram nos Estados Unidos. Nós é que somos lá com a poluição e tudo. Então, eu tenho conhecimento disso aí. Por isso, eu me candidatei e vou brigar até os últimos momentos por essa mineração, com vitória ou sem vitória. Esse meu concorrente aí não está livre de mim. Eu estou sempre à vigília disso aí. Sou sempre companheiro dos mais humildes. Isso aqui vai prejudicar essa mineração, os mais humildes. Que é o rico pode morar no Guarapari, Guarapari, o que quiser. Agora, o mais humildes que precisa trabalhar na agricultura, na pecuária. Nossa polícia é muito rico, gente. Nós precisamos de gente. Nós não podemos acabar com o que tem aqui. Nós precisamos de mais moradia, precisamos de mais gente, precisamos de mais conforto para o pobre, mais transporte e tudo. Afinal de contas, eles me chamam Zé do Povo, porque eu gosto é do povo mesmo. O meu amor é do povo. Candidato, o senhor comentou aí em relação ao transporte agora nesta última frase, Sui. Minha pergunta vai em relação a isso, transporte, trânsito aqui em Piuí, uma grande preocupação da nossa população. Se eleito, quais as propostas do senhor para promover aí uma gestão eficiente do trânsito aqui na cidade de Piuí? Primeira coisa, tem que pôr um engenheiro aqui dentro da cidade que entenda de trânsito. Não é eu que entendo de trânsito, não é o fulano, nem o meu estando. Quem entende de trânsito. Cada posição tem que ter um especialista, um gestor daquilo ali que sabe fazer. Então, eu tenho meu ponto de vista e fiz assim. Trago uma pessoa que entende de trânsito, que vai aceitar o trânsito, arrumar. Porque aqui em Piuí é uma vergonha. Hoje é mão aqui, amanhã é contra mão ali. Hoje roda numa praça à direita, no outro dia roda à esquerda. Isso é uma vergonha. Agora, o transporte, o nosso transporte escolar está muito carente. As periferias mais longas, os olhos não buscam. As mulheres têm que estar na chuva, no solo, trazendo as crianças para os pontos. Isso tem que ser modificado. E tem verba suficiente para isso. Falta uma pessoa que tenha interesse no povo. Que venha cá, veriguar esses erros para corrigir. Não pode uma mãe chover e sair de casa vai ficar na chuva esperando um olho. Isso não pode. Isso aí não é difícil. Tem que buscar na casa do aluno. Tem que modificar isso aí. Isso tem que modificar. Muito mesmo. Candidato, nós temos em Piuí alguns pontos críticos em relação à rede pluvial. Quando chove muito, a rede não comporta e tem inundado algumas casas e também estabelecimentos comerciais. O senhor tem a dimensão desse problema? Sabe onde que são as ruas, bairros e o que o senhor fará para resolver esses problemas? Sem conhecimento, sem conhecimento, muito conhecimento. Vou falar num problema recente que o próprio administrador fez. Ali na Solvep, ali, ele pôs um asfalto lindo por cima de uma estrutura fluvial que não comporta. Isso é incapacidade, é falta de respeito, é querer ganhar uma eleição a toque de carga. Não é assim. Quem conhece, sabe. Ali embaixo, ali no Lindorfo, para ali abaixo, ali naquela região que eles falam do Lindorfo, ali vai descer uma quantidade de água absurda. O que vai acontecer? Vai ter que quebrar aquele asfalto para poder pôr aquela água correndo fluvial. Ela não pode enrolar o povo. Ali é o primeiro ponto. Agora, tem a Lagoinha ali, que é fácil, gente. Nossa cidade é alta. Nossa cidade tem estrutura para ficar livre dessas águas. É só canalizar elas. Onde é que estão os engenheiros técnicos dessa prefeitura? Onde é que está o administrador? Por que ele não põe gente de capacidade? Ele não é obrigado a saber, não. Mas ele é obrigado a ter gente que saiba, que ele vai conversar com eles. Não é assim, não. É a cidade inteira que está com problema fluvial. Inteirinha. Com esgoto e complicado. Tem lugar fedendo demais. Isso não pode. Tem que arrumar. E é com quem sabe arrumar. Eu sei mandar. E sei exigir quem que é o profissional. Agora aqui, parece brincadeira. Ninguém dá com nada. Eu estou com uma casa de carne para abrir ali, para dar lucro para o povo. Não tem ninguém que assume. Eu já estou pagando aluguel e esqueci essa coisa dela. Estou pagando aluguel em dia. O povo está precisando do meu trabalho. E a prefeitura não desenvolve. Não desenvolve em nada. Tudo que você pede lá, depende de um, dois, três, quatro. Tem que ser o prefeito que resolve na hora de fazer. O que você está precisando? Pergunta ao povo de Peli. O que você precisa do senhor? Isso vai fazer agora para ele. A prioridade. Nós temos que trabalhar em prioridade. Então, o problema é falta de água? É, vamos lá, falta de água. O problema é esgoto? Vamos lá, esgoto. O problema é estrada? Vamos na estrada. E é assim que resolve. E é assim que eu resolvi. Tem testemunha de gente aí como que eu resolvi os problemas. Você vê, eu piuí quando eu entrei, a falta de água. Com os três e meio, eu pus correr água. Pus correr água na rua, gente. Correr um ribeirão de água na rua. Dá até esquisito a coisa dessa. Candidato, o senhor fala aqui em resolver as questões de piuí. Da época que o senhor foi prefeito para cá, houve muitas mudanças. Principalmente em relação à lei de responsabilidade fiscal. Hoje, o prefeito não consegue realizar uma obra ao tempo que ele deseja, que ele quer. Ele necessita de uma série de processos, de licitação. Até mesmo recentemente houve uma mudança na lei da licitação que arrocha mais ainda a questão da compra, do sistema de compra. Como o senhor vai lidar com essas questões fazendo um contraponto que o senhor coloca que pretende resolver tudo a tempo e a hora? Isso tem que ser resolvido a tempo e a hora. E pode respeitar muito bem as leis. Você tem que abrir uma valeta para escoar a água. Você já tem a máquina. Você já tem os empregados. Não tem nada a ver. A burocracia que está assim não é tão dejeitão. Hoje, você tem condição de fazer tudo a tempo e a hora. Sem burlar a lei, sem passar por cima da lei, sem nada. Isso é uma coisa que você já tem as suas autonomias, você já tem as suas autonomias junto da lei. Não pode burlar a lei. Tem que fazer em cima da lei. Mas tem muito tempo antes de fazer. Por exemplo, lá em casa não tem água. Eu vou esperar o quê? Vai lá, rapaz, dá água. Lá, água. Por exemplo, vou contar uma história para vocês. É meio assim, esquecido. O prefeito que eu assumi o mandato depois dele, ele não queria que a água tivesse água na Pioí. Não queria. Porque eu não sou de Deus e nem ninguém para poder falar porquê. Ele não queria. Pesado. Aí eu mandei o Jackson lá. Ele intervindo, criando problema. Eu mandei o meu chefe de serviço, Tiago, ele lá pôr para ele o hidrônico. O Jack chegou lá, falou, sou prefeito. O que colocou o hidrônico para você? O primeiro hidrônico que vem na cidade, o senhor aprende ele. Eu vou, não deixe o Jackson. O Jackson, eu não deixe. O Jack mortou. O Jack era aliado a ele. Mortou e falou, o homem não deixe. Eu falei, não. Fica aqui, eu vou pegar a caminhada e vou lá, eu vou sentar para ele. Aí, ele voltou lá, o homem está bem cá, senta o hidrônico para você. Não é proibido. O prefeito manda para onde quiser. Por que ele queria pôr lei de mim? Aí, eu fui lá, colocou o hidrônico e tudo mais, né? Então, eu acho que a lei é muito certa, correta, mas tem muita gente de você dar uma voltinha nela, entendeu? Muitos jeitos. Eu vou ser prefeito, se Deus quiser. Eu, mais o Éder. E é para corrigir essas coisas. É o povo que vai mandar na cidade. É o povo que for de direito. Que for errado, não. Bom, o que for de bem para o povo. E bem para a cidade, que ele possa ter certeza e gritar. Tanto sou eu, quando sou o Éder, e nós vamos lá atender na hora, por conta do povo de Piuí. Eu não queria candidatar, mas eu não via candidatar. E agora, eu estou disposto a trabalhar para Piuí. Com vontade e força. E Deus vai me dar saúde e inteligência para me trabalhar. Candidato, falando agora em relação à educação aqui na cidade de Piuí, uma demanda muito crescente das mães e dos pais piuinhenses, em relação à expansão de vagas da educação em tempo integral. O senhor possui algum projeto sobre esse tema? Nos fale um pouco mais sobre isso. Esse problema é problema do administrador. Faz mais escola. Nós temos que atender o povo. Faz mais escola. Isso é coisa que não precisa nem de lei, não. É só marcar o lugar, tem terreno demais. Faz mais escola. Está faltando... Tem professora sobrando. Tem todo mundo. Então, tem colocação para todo mundo. Isso é falta de vontade do gestor. Esse problema de educação é o problema mais sério que nós temos. Porque a educação é o princípio do ser humano. É o princípio de tudo. A educação... Tem aquele cara que foi educado de berço, nasceu educado, e tem aquele cara que precisa ser lapidado. Eu, por exemplo, nunca fui na escola, graças a Deus. Nunca fui. Nunca perdi tempo com a escola. Mas eu dou apoio àqueles que vão na escola. Porque aqueles que vão na escola, vai melhorar. Meus filhos todos foram na escola. E eu acho que é uma necessidade. Está faltando médico. Está faltando todo. Está faltando... O Brasil é um país tão bom, principalmente Minas Gerais. Está faltando todo o que eu tenho prestado de serviço. Nós precisamos lapidar todos eles. Não é só na escola, não. Precisamos de escola profissionalizante. Precisamos de uma escola para disciplinar, para ensinar o povo a trabalhar de mecânico. Trabalhar de tudo. Porque estava faltando mão de obra. Graças a Deus. Você já pensou que tristeza, se o cara batia na porta, você me dá um emprego. Quando eu semelho à prefeitura, era de jeito. Não tinha emprego para nada. Vamos me dar uma emprego. Isso é triste. Agora você vai atrás do funcionário, você vai para mim. Eu vou se for tanto. E carteira se nada. Mas não pode ir. Eu preciso do seu. Isso é que é bom na nossa vida. Eu trabalho para isso. Eu trabalho para valorizar o ser humano. Para que fique do lado do ser humano. E aí é o que eu trabalho. No plano de governo do senhor, o senhor apresenta uma proposta, uma promessa de campanha em relação à distribuição gratuita de medicamentos de alto custo para a população carente. Nos explique como o senhor pensa em viabilizar essa promessa. Essa promessa é do governo federal. Tem quantos pobres aqui em Pioní que entrou na justiça para receber insulina. Isso é uma vergonha. Isso quem tem que brigar não é o contribuinte. Não, não é o Pioní. É o prefeito que tem que brigar em cima disso aí. E põe médico com fartura. Põe médico com fartura. Hoje, veja, precisa interar cinco pessoas para aparecer um médico para consultar. Se o paciente chegar às sete horas da manhã e for até quatro horas da tarde, ele tem que ficar esperando. Isso é um erro. Errado. Não pode ser assim. Tem que atender a pessoa. Se ela tiver doente, então, com especialidade, comunica o médico, ou moço. Doutor, tem um fulano aí. Vamos olhar ele. Se não é o caso dele, vamos para outro. Se não é, vamos mandar para Páscoa, para o recurso. É o seguinte, essa mordiales aí. Agora, eles estão falando de mordiales. Isso é uma coisa de ti que está em Pioí. Porque Pioí região que tem o Capitólis, tem São Rojo, Barboniza, tudo vem aqui para Pioí, é mais fácil. É para ajudar o povo. Agora, depois do meu debate, depois da minha briga, depois que eu entrei, eu nem sabia o que era mordiales. Eu nem sabia que o paciente ia para Passos, chega lá, faz uma lavagem no sangue, e ele sai lá quase morto. é o maior tristeza, que eu já levei gente lá. Até em Pioí mais uma hora e meia de viagem, isso é uma falta de consciência, não pode. Agora está só falando. Eu tenho certeza se for eleito os que estão aí, vai ficar do mesmo jeito. Porque não pode. Nós temos que ter consciência e ter amor ao próximo. Ter mais amor ao próximo. Ter amor ao próximo. Isso não pode ficar do jeito que está. Faltando remédio, faltando médico, faltando tudo em relação à casa. É uma reclamação total. Candidato, em relação ao agronegócio, no seu plano de governo, o senhor promete aumentar o número de máquinas e equipamentos para os pequenos agricultores, especialmente aqueles que não têm condições de pagar a aragem da terra. E também promete reformar e construir terreiros de café para pequenos produtores rurais. Eu te pergunto como que o senhor planeja implantar esses dois programas? Fazer uma lei, se não tiver, porque no mesmo tempo tinha a lei. Fazer uma lei específica para isso, ir na Câmara de Vereador. Se eles negarem, eles não vão ser eleitos mais. Tem que negociar com eles. Se eles negarem, eles não vão ser eleitos mais. Eles têm que acertar o que é da verdade. Fazer um plano, um projeto, e é bom que fica para os outros gestores. Porque eu não vou ser prefeito mais do que quatro anos, se Deus quiser. Não quero mexer. Não quero pela minha idade, e o povo não precisa mais. Não é possível que dentro dos políticos do Piauí não vai criar um sangue, não vai criar um orgulho de falar Piauí não está abandonado, Piauí é só um candidato. Isso é uma vergonha, Piauí falar que é uma cidade do povo. Nós não têm só um candidato. É uma negociata por trás aí que você fica horrorizado. Eu vou meter o pé nessas negociatas que tem. Ou é a verdade ou é ou não é. Esse projeto que você me perguntou, eu vou fazer isso se Deus quiser, mas vou fazer projeto de lei para que faça tudo legal, não venha me aborrecer. Candidato, Piauí tem se destacado recentemente, já há um bom tempo aí, em relação ao turismo. É uma cidade que está estrategicamente localizada entre a Serra da Canastra e também o Lago de Furnas. E Piauí tem recebido uma série de turistas visitantes que ficam hospedados em Piauí, movimentam o comércio aqui do município e vão fazer seus passeios na região. O que o senhor pensa em relação ao turismo e quais são suas propostas para aprimorar ainda mais esse setor? O turismo tem que pegar o pessoal, pegar os empresários de turismo e oferecer para eles condições de montar aqui hotéis, montar estrutura de turismo, oferecer para eles, ajudar eles. O que vocês precisam? Areia nós temos aqui, pera nós temos e tudo. Vamos fazer. Ajudar, incentivar, fazer hotel, fazer mais coisas, porque o povo gosta de Peruí, com certeza. E gosta de confartura, porque é uma cidade boa mesmo, isso é a verdade. então é o seguinte, é ajudar, ajudar os empresários. A prefeitura não pode entrar nisso, fazer, incentivar os empresários para vir para Peruí, o que vocês querem? Terreno, vamos doar, o que vocês querem? Mãe, isso aqui, água, esgoto, não for preciso, tem que dar em cima disso aí e ir atrás do turismo assim, dessa forma. Isso é o meu modo de pensar. Tá certo. Candidato, em relação ao esporte, o senhor também tem alguns projetos já planejados, gostaria que nos falasse um pouco mais sobre eles. O esporte é uma coisa muito necessária, porque o esporte cria saúde nas crianças, evita eles das drogas, tira eles do mau caminho e incentiva. O esporte é fazer, é arrumar professor para esporte, nós temos dois campos de futebol muito bons, tem um campo abandonado aqui em Pioí, que é no polo esportivo, eu não sei até o que que existe naquele polo esportivo, tanto dinheiro colocado naquele polo esportivo, tanta reforma, todo ano tem que dar uma reforma, mas benefício eu não vejo, eu não vejo benefícios ali naquele polo esportivo, então tem que corrigir, tem que corrigir isso aí, ver o que que é, ou se as polo esportivas não tem capacidade também, põe lá museu, museu esporte, vamos partir para outra, não pode roubar também não, e só tem que escrever lá bonito assim, museu do esporte, aqui agora é proibido gastar mais dinheiro, porque gasta, todo ano tem uma reforma, pode olhar na constabilidade da prefeitura, todo ano é muitos bilhões que vai para a reforma, mas não vejo benefício, lá tem um campo de futebol que é uma beleza, não vejo, não vejo, tem que arranjar professores, igual no meu mandado, tinha dois professores de esporte, e tem que incentivar as crianças, dá um uniforme, dá uma forma de ir lá, dá um picolé para eles, um agrado, dá qualquer coisa, você tem menino, é picolé, é açúcar, é doce, é coisa toda, levar eles para o esporte, tem que encaminhar, é ônibus para o esporte, para carregar, transportar, para as mães não ficarem com cuidado, tem que ter tudo isso aí, uma estrutura para o esporte, nós não temos nada aqui, nós não temos nada para o esporte, temos campo parado, pódio esportivo parado, e tudo, nós temos que ser um prefeito, eu sou um prefeito participante. Candidato, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, restam aí um minuto e dezesseis segundos, o tempo para o senhor fazer as considerações finais do senhor. eu vou agradecer a rádio que está me entrevistando, os meus companheiros que estão aqui, ao meu lado, tendo compreensão da minha ignorância, e sabendo que eu sou um realizador, quem achar que eu estou agressivo, falando muito, é porque não sabe o meu gênero, eu sou de fazer, eu não sou de falar, não tem essas palavrinhas bonitas, não, o meu negócio é verdadeiro e sério, eu quero agradecer a todos os ouvintes que estão nos ouvindo, e pedir desculpas aos mediadores que estão perto de mim aqui, e o meu muito obrigado, e vote para mim, vote no 27, me ajuda. Está certo, candidato, muito obrigado por ter atendido e aceitado o nosso convite, desejamos sucesso ao senhor. e aí Obrigado.